Ah, uh, uh Jess, aonde você foi? Isso não tem graça Jess Querida, tá aí? Ai! Ah! Uau! Cristo! Quase me fez cagar nas calças Que droga isso tá fazendo aí, aliás Caralho, vai estudar sua mãe Jessica Ah, fala sério Eu prometo de verdade Que eu não vou te matar quando eu te encontrar Filha da puta, vai Ai, meu Deus Essa foi muito boa Não, não Pera, pera, pera Você tem que ver isso Não tô vendo nada Não, não Você gravou isso Olha essa cara Eu tava com medo, Jess Você não pode sair pulando em alguém assim Eu tô no meio do mato Isso assusta Me desculpa, eu te assustei Se você mandar isso pra alguém Eu... Vai fazer o quê? Vou... Te matar Não sabia que você gaitava igual uma menininha fofa, Michael Pelo visto, você só conhece uma pessoa quando assusta ela pra valer Ah, tá bom Você venceu Isso não é uma competição Mas eu ganho mesmo Todas as vezes Aham Como quiser, gata Ah, continue chorando, Romeo Veja só onde isso vai dar Tchau, tchau Uau Isso aqui está parecendo um paraíso, Susan Sabe que eu te conquisto Aham O que foi aquilo? Foi alguém gritando? Não Não Deve ter sido um esquilo Sei lá Lugar assustador Que? Ouviu isso? Não What the fuck? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Caralho, maluco Quase matou a gente de susto Vambora, vamos Caralho, eu tô com medo de ficar aqui nesse lugar Cabana tudo velho A cabana Eu adorei Aqui Que isso é esse lugar aqui? E aí, saca essa máscara. Eca, por quê? É tão esquisita, né? Ela me dá repíos. Acho que gostou. Me beija. Mike, para! Tá bom, você que perde. Máscara legal. Caralho, meu! Filão da puta! Que da porra, que é isso? O que é isso? Não sei se quem é saber. Oxê! Que dó! É horrível! Não sei se ele vai sobreviver. Ei, amigo. Ah, meu Deus. Coitadinho. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Mike, ele tá com tanta dor. Vai acabar logo. Ok, amigo. Vai acabar logo. Corre, Brasil. Corre! Ai, meu Deus. Que diabo foi isso? Eu não sei. Tem um abote. Ali, ali, Mike. Vem pra cá. Só pode ser. Olha, olha. Continua no caminho. Tamo quase lá. Vai acabar com a tua inclusão. Tamina, vai que tá. Vamos, temos que ir. Tá indo. Pega a chave. Abre. Ai, meu Deus. Essa foi por pouco. Não. O quê? Tava tudo sob controle. Tudo. Não fala merda. Não, 100%. 100%. 110. Puta merda. Parece que eu corri uma maratona. Foi mais ou menos isso. Era um urso? É. Só podia ser. Foi tudo muito rápido. Eu não cheguei a ver ele. Ei, ele não vai chegar entrando. Eu prometo. Como pode ter certeza? Por que eu tenho certeza que ursos não sabem abrir portas de cabanas? Já vi abrirem portas de carros. O quê? Onde? Na internet. Sério? Ok. Bom, isso não é a internet, Jess. Aqui é a vida real. E eu prometo que nenhum urso ou nada assim vai abrir a porta da cabana. Acho que você tá certa. Ok. Eu tô quase relaxada de novo. Quase. Que surpresa. Isso não é o chalé aconchegante que me prometeram, Mike. É, tem um pouco de brisa, né? Bom, pelo menos tem uma lareira. Não precisamos de uma lareira pra acender as coisas. Michael, eu sou uma dama e uma dama precisa de um cenário romântico. Ah, ok. Uma dama quer ficar abraçada com seu homem perto de uma lareira aconchegante com iluminação apropriada. Vai ficar bem aconchegante quando a gente estiver se esfregando. Mike. Oi. Lareira e iluminação apropriada. Tá. Minha dama. Bom, isso vai resolver a iluminação. Tá bom. A madeira tá pronta. Falta o fósforo. Ah, merda. Cacete. Mike. Que? Ah, merda. O quê? Onde que tá? O quê? O que foi? Sumiu. Sumiu, ok? Jess, fica calma. O que sumiu? O meu celular, Sherlock. Não tá achando? Ah, merda, não. Mas é uma vadia. Eu quase morreu. Eu tô preocupada com o celular. Merda. Não posso perder meu celular. Meus pais vão me matar. Você pode comprar um novo. Esse é o quarto que eu tenho esse ano. Ok, ok. Bom, eu vou te ajudar a procurar. Tem que estar lá fora. É, eu... Não acho bom a gente ir lá fora agora, com um urso. Ou seja lá o que for. Tá bom. Vamos ver? Quem veio botar pra fuder? Você tava querendo falar isso desde que chegamos aqui, não é? Homem 1, lareira 0. Muito bom. Bravo. Certo, senhorita. O que vem agora? Ah, acho que... Bom, podia ter alguma bebida. Ah, bom, se eu soubesse disso antes... Não sei, eu meio que não tô no clima ainda. Talvez a gente só precise pular de cabeça. Sabe, tipo quando você pula na piscina. Como? Talvez a gente deva começar com... Sei lá, uns beijos. E depois a gente vê. Sério que você achou que isso ia funcionar? Sempre funcionou antes? Idiota. Mike, as persianas. O que tem elas? Peço, por favor. Não tem ninguém lá fora. Parece que tem alguém vendo a gente. Não tô gostando. Tchê, sério. Tá tudo bem. Eu não tô gostando mesmo. Ok. Persianas, então. Porra, mano. O bagulho tá muito sinistro. Ah, Jess. Olha só isso. É uma lareira? Não. Bem mais legal. Que tal agora? Ah, meu Deus. Por que homens ficam bobalhões com você? Nada? Ela nunca vai entender o nosso amor. Voalá. Olha lá. Persianas fechadas. Agora, onde é que a gente tava? Desculpa Desculpa, tô um pouco assustada É difícil pra mim, tipo, continuar assim O que? Continuar com o que? Olha, eu pareço ser super confiante Tipo, totalmente sexy e tudo mais A vagabunda tá com frescura Vou ser honesta, sou... Sou meio insegura Jess, você só pode estar brincando Você não tem nenhum motivo pra ser insegura Você não faz ideia Claro que faço Você é como eu e todo mundo Somos todos inseguros Mas você sabe lidar com as coisas Um ponto de cabeça Mas se sentire É um tipo de cabeça Ou eu só sei Obrigado.